Sentido Saúde, com o doutor Ricardo Guimarães. Olá pessoal, olá amigos da Band News. Hoje nós vamos explicar por que os disléxicos têm dificuldade de leitura. E também, por que o disléxico, que é com muita frequência, desorientado espacialmente, ou em outras palavras, a noção de direita e esquerda, a de norte e sul, a compreensão de mapas, isso é geralmente um problema para as pessoas disléxicas. Nas últimas conversas, nós falamos sobre como a visão usa duas maneiras de identificar objetos e pessoas no nosso campo de visão. Primeiro, ele precisa identificar onde está alguma coisa, olha para aquela coisa e aí, então, ele vai saber o que é a coisa para a qual ela olhou. Vou dar alguns exemplos. No basquete, você primeiro precisa apontar para a cesta e depois, então, você joga a bola em direção à cesta. Para tirar uma foto, talvez esse seja o melhor exemplo, você primeiro aponta a câmera ou o seu telefone para onde você quer documentar. Lembra disso, primeiro onde, depois o que é. Então, a foto que você tira é o quê? Se você apontar a câmera para o lugar errado, a foto vai sair errada, tá certo? Então, diferente da audição, você ouve o que tiver no ambiente, é um processo passivo, você vai ouvir, quer você queira, quer você não queira. A visão já é diferente, ela é um processo ativo. Para você ver alguma coisa, você precisa direcionar os olhos para aquele objeto. E só depois, a outra parte da visão, depois que você olhou, vai saber o que é aquilo que eu estou olhando. Então, onde e o quê são duas fases da visão. No esporte, a habilidade do onde, ela é importantíssima. O onde, ele tem que agir com muita rapidez. Por exemplo, no boxe, dois potenciadores lutando, os golpes são muito rápidos. Os adversários olham diretamente nos olhos, um do outro. Eles não olham nos punhos, eles olham nos olhos para poder usar a visão periférica para focalizar os punhos. Pois é a visão periférica que vê os movimentos mais rapidamente. Numa corrida de cavalos, ou num jogo de tênis, ou numa ginástica olímpica, o sistema da visão, o onde, ele tem que agir rápido. Porque tudo acontece muito rápido. Aliás, um comentário. Os movimentos dos olhos são os mais rápidos que o corpo humano consegue fazer. Acredite, na leitura, os olhos andam pulando de palavra em palavra mais rápido que um carro de Fórmula 1. Agora, vamos falar um pouco do sistema, o quê? O que ele identifica as pessoas, que identifica os objetos, que faz a identificação das letras na leitura. Ele captura também cores, ele captura formas mais complexas e também, como nós já dissemos, ele identifica as letras e as palavras na leitura, desde que o onde aponte para o lugar certo. E o que acontece na dislexia? O sistema onde apresenta falhas. Os movimentos oculares ficam mais lentos ou desorientados. Ele perde a profundidade de campo, ele perde a capacidade de acompanhar objetos. Aliás, ele pode fazer isso, mas o esforço é muito grande. Essa é a dificuldade de leitura, que causa dor de cabeça e enjoo na pessoa disléxica. Aí, para ajudar a pessoa disléxica, coloca o dedo na linha, ou ela coloca uma régua na linha, para ajudá-la a saber qual é o ponto do onde que ela está olhando. Quando essa pessoa vai escrever, a letra fica ruim. Ela não tem uma linha reta, porque ela não tem o senso de orientação do onde. Esse é o obstáculo dos disléxicos, um distúrbio que afeta a leitura, a escrita e a orientação espacial. E nos esportes, o onde é muito importante. Se alguém joga uma bola, a bola está vindo em direção a mim, eu preciso me preparar antecipadamente para receber essa bola. Aí eu tenho que calcular a velocidade, a trajetória. Quem faz isso é o onde. Se ele falha, a bola vai chegar e eu não vou estar preparado para pegar. Ela vai bater em mim e vai cair. Ou eu vou errar o chute pela mesma razão. Então, todas essas atividades que exigem movimentos rápidos, controle de profundidade, coordenação motora, são um desafio quando o onde apresenta falhas. Nós podemos também pensar num jogador de basquete disléxico, tentando acompanhar a bola, enquanto ela passa de uma mão para outra. Ou um tenista avaliando mal a distância e a velocidade da bola que está vindo em direção a ele. É como jogar com uma câmera defeituosa, com atrasos, com falhas que são constantes. O objetivo de hoje, pessoal, foi explicar que a visão é composta por um sistema visual duplo, independente, mas sincronizado. O onde, portanto, controla a direção do olhar, a direção da minha atenção, o acompanhamento de movimentos, enquanto o que é responsável pela leitura e o registro dos detalhes da visão naquela direção. O exame de visão padrão pode não detectar essas falhas, porque todo exame oftalmológico, ele avalia apenas o sistema o que. E ela não detecta falha no onde, perdendo o diagnóstico da dislexia, porque não existe nenhum equipamento que nos permita examinar essa parte do sistema no exame de rotina. Isso pode impactar a vida das pessoas de uma maneira muito significativa, porque essa é a parte que, como nós falamos, afeta a orientação especial, o aprendizado de leitura, a prática de esporte. E essa é a razão principal, porque muitos disléxicos não são identificados no exame oftalmológico, porque ele é todo dirigido para o sistema, o que? Que é a visão central. No entanto, é importante que você se lembre, a dislexia é uma condição, não é uma limitação. É possível ajudar uma pessoa com dislexia e corrigir a dificuldade de leitura, inclusive a corrigir a dificuldade especial. Nós podemos ajudar essas pessoas a ver melhor, isso tem tratamento, mas é diferente da miopia, que é onde a gente usa lentes de grau, na miopia, no astigmatismo, na hipermetropia. Então, próxima vez que você praticar um esporte e observar uma cena, lembre-se que você está usando duas partes da visão. Então, onde e o quê? E divirta-se!